Fala de perus! Beleza? Bom, chegou a hora de a gente testar aqui o Project X Cloud da Microsoft, que é o novo stream de jogos aí. E eu vou testar aqui o Hellblade e também o Minecraft Dungeons, que são os únicos jogos que são disponíveis para você jogar com toque na tela, já que eu não tenho a Gamepad para testar os outros jogos. Vamos testar aqui a qualidade, delay e vamos ver aí como que vai se comportar esse aplicativo. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder novidades e teste também de Cloud Games. Bora lá! O aplicativo em si é bem interessante, eu testei aqui no meu Samsung Galaxy A20. É um aplicativo bem legal, ele é bem limpo por enquanto, né? Vai ter com certeza atualizações, melhorias e tudo mais. Eu achei ele um pouquinho lento só para navegar, não sei se é por conta do meu celular ou não, né? Já que ele perde alguns requisitos de celulares aí, mas foi de boa. Testando aqui o jogo Hellblade, um jogo que demorou bastante para abrir, principalmente quando iniciou. O jogo que demora bastante ali para você começar a jogar, tem uma história, mostra ali os créditos iniciais e tudo mais. Mas enfim, o jogo demorou bastantinho para abrir mesmo, se comparado ao Minecraft Dungeons, que abriu bem mais rápido que você já vai ver aí o teste do Minecraft, mas o Hellblade realmente demorou bastante para abrir. Assim que o jogo abriu, já apareceu os comandos aí para você tocar na tela e tudo mais. Bem interessante, bem limpo mesmo, os botões clássicos aí, o X, o Y, a bolinha, enfim, bem legal mesmo. E o jogo no menu estava com a qualidade muito boa no meu celular. Eu gravei a tela também dele para vocês acompanharem aí. Bom, já iniciando a gameplay aqui do jogo, uma coisa que eu notei bastante é que estava dando umas engasgadinhas, cara. Eu tenho apenas 15 MB de download e 15 MB de upload de fibra, já que o recomendado seria 25 MB. E eu senti, cara, bem travado, cara, bem travado mesmo. Mas não era toda hora, toda hora. Dava uma pausa de 2, 3 segundos, mas dava uma travadinha. E de vez em quando descia uma linha como se fosse esquisita, cara. Uma linha descendo assim toda hora na tela. Lembra bastante daquelas TV antigas de tubo, que sempre tinha uma linha descendo aí na horizontal que ficava incomodando. Foi isso que eu senti, algumas pixeladas também eu estava sentindo. Mas o que mais incomodou realmente foi essas travadas que estavam acontecendo aí. Que, dependendo do jogo, vai atrapalhar bastante em alguns momentos. Quando começou a gameplay, a primeira coisa que eu fui testar era o delay, lógico, né. Fiquei fazendo as movimentações de câmera e também do personagem. E sim, cara, senti um certo delayzinho sim. Foi mínimo, mas vocês estão percebendo aí na gravação que tem sim um leve delay. É lógico, o serviço aí está em beta, eles têm que implementar. Tem que ter um fator também que eu estou apenas com 15 MB de internet, né. Eu recomendaria ser de 25. Tem vários fatores que influenciam no bom desempenho do streamer do jogo. Mas, cara, a qualidade me surpreendeu até mesmo com essas pixeladas, essas travadinhas aí que aconteceu. Eu realmente fiquei surpreso com a qualidade, uma imagem bem nítida no meu celular, que apenas tem resolução 720p. Futuramente, eu posso fazer um reteste, né, para testar um jogo competitivo. Para a gente ver como que vai se comportar realmente o delay. Mas, por enquanto, está tranquilo. Dá para jogar assim, a gente joga o GeForce não, porque não daria para jogar também o Xcode, né. Agora, pulando para o Minecraft Dungeons. Esse jogo foi um pouquinho mais complicado em relação ao Hellblade. Por quê? O Minecraft Dungeons, não sei porquê, eu senti mais travadas. Você também que está vendo esse vídeo vai perceber isso. Mais travadas do que o Hellblade. Aí, geralmente, era basicamente a mesma coisa. A cada 2, 3 segundos aí, dava uma travadinha. E descia aquela linha novamente na horizontal. Bom, o que seria essas travadas, na minha opinião? Pode ser também um celular que não é tão potente assim, né. Um simples Galaxy A20. A minha internet, apenas 15 MB. E também, como o serviço está em beta. Com certeza, várias pessoas estão usando também. Enfim, ainda não está um serviço 100% limpo. Não existe um streaming de jogos 100% funcional ainda. Isso aí é uma tecnologia que ainda vai demorar muito tempo para ela ser 100% funcional. Vamos dizer assim, perfeito. Por enquanto, a gente vai enfrentar todos esses problemas. Delay, travação, fixo na tela. E, muito mais, ter um serviço ser realmente globalizado. E ser um serviço bem mais acessível e tudo mais. Aí, sim, a gente vai poder jogar com uma boa fluidez. Sem delay. E também, com uma boa qualidade. Até mesmo, com uma internet um pouco mais fraca. Assim como a minha. A nota que eu vou dar aí, cara. Seria aí um 6, 6,5 no máximo. Porque ainda o serviço que está em beta precisa de muito melhoramento ainda. Mas é já um grande avanço. Mostra aí que a Microsoft está apoiando bastante esse negócio de streaming de jogos. E, cara. Estamos caminhando realmente para um futuro. Onde apenas o streaming de jogos vai ser o fator-chave para você poder jogar seus games. através do celular ou através do seu próprio PC. Espero que, logo, logo, né? Os planos da Microsoft aqui no ano de 2021 expanda o X-Cloud para o PC. E isso vai ser bom porque eu prefiro mil vezes jogar no PC do que no celular. Aí a gente vai trazer outro teste também. Assim que esse serviço estiver disponível no PC. Bom, quem puder jogar. Joga e faça o teste. Tanto no Gamepad quanto também no Toast. E se divirta aí com qualquer tipo de Cloud Games. O intuito é se divertir, cara. Cada um escolhe qual que é o melhor. Qual que vai atender para você. E sem mimimis e sem brigas aí. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. E falou.